E o Brasil quer duplicar a participação das ferrovias. Hoje, o setor representa 15% da matriz de transportes. E o governo federal investe em parcerias com a iniciativa privada e grandes investimentos para construir a malha de ferrovias nacionais. Com a modernização do setor, melhora o escoamento de grãos, diminui o preço do frete e aumenta a competitividade do Brasil no mercado internacional. Numa propriedade de quase 3 mil hectares em Planaltina, no Distrito Federal, seu hélio planta soja, feijão, milho e trigo. Hoje, a produção ainda é transportada pelas rodovias, mas a expectativa dele é pela ampliação das ferrovias nacionais. O escoamento da nossa produção será mais rápido e o retorno desses insumos que nós precisamos vai ser um custo menor. E a gente vai investir nessa diferença, esse ganho do custo do frete e mais produção na nossa agropecuária. Mesmo sendo um transporte barato, seguro e de baixo impacto, nos últimos anos a malha ferroviária avançou pouco. E hoje transporta apenas 21% da produção nacional em cerca de 30 mil quilômetros de trilhos. O setor representa hoje 15% da matriz de transportes e queremos alcançar 30% nesse governo. O programa de parcerias de investimentos está de mãos dadas com o Ministério da Infraestrutura, com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a empresa de logística, a EPL, para avançar nessa agenda de parcerias e de investimentos privados, essencialmente. O planejamento do governo é para uma década e já tem projetos saindo do papel. O da Estrada Ferre 170, conhecida como ferrogrão, terá quase mil quilômetros de extensão. É um investimento de 8 bilhões de reais numa ferrovia Greenfield, que vai ser construída do zero, do nada, criando também um caminho preferencial de escoamento da produção para o norte do Brasil. Na Bahia, a previsão é construir 1.500 quilômetros de trilhos da Fiol, a ferrovia que ligará o futuro porto de Ilhéus a Tocantins. O governo também recebeu autorização do TCU para renovar com antecedência a concessão da Malha Paulista com a empresa Rumo e das estradas de ferro Vitória a Minas e Icarajás com a mineradora Vale. Serão cerca de 27 bilhões de reais investidos no setor. Essa modernização que a gente vai dar na Malha vai aumentar a velocidade média, aumentar a capacidade dos nossos vagões e vai também, uma parte muito importante, aumentar a segurança dessas ferrovias.